Olá, bom dia! André Aguilar, Personal Organizer. Primeiramente, Feliz Dia Internacional das Mulheres, para todas as mulheres, guerreiras, enfim. Fazia tempo que eu não passava por aqui, eu tirei uma semana de férias, mas hoje eu resolvi falar sobre couro, sobre peles, que são peças que são mais caras do nosso guarda-roupa e que merecem uma total atenção e carinho. Bom, eu vou dar alguns exemplos de coisas que normalmente eu ensino durante as organizações e que a gente vê por aí, mas que às vezes com o couro não funciona. Então, por exemplo, você tem uma porta de correr, ou você tem um armário de uma profundidade mais estreita, que quando você vai colocar um casaco mais pesado, a manga dele fica esbarrando. Então, o que a gente recomenda? Coloca essa manga para dentro. No caso desse, que é um casaco dinário, não tem problema nenhum de você fazer isso. Ou em qualquer outro tecido. Agora, quando você faz isso com o couro, o couro marca, tá? Então, não adianta você querer pegar, você até vai conseguir colocar, mas é mais duro, ó. Estou fazendo até uma certa força, tá? Para colocar para dentro. E o que vai acontecer? Depois de um tempo, a sua peça vai marcar. Sabe quando começa a fazer aquela marca no couro e ele fica todo quebradiço? Isso não volta, tá? E aí você perde a sua peça. Então, não faça isso, tá? Com a sua peça de couro. Tenha bastante carinho por ela. Segundo exemplo, em relação a tudo que é, por exemplo, saia, shorts, vestido, enfim. Você vai querer colocar em cabides com presilha, não tem problema nenhum. Só que as presilhas, mesmo que elas forem de silicone, enfim, elas acabam marcando, ó. Não tem jeito. Então, o que você faz? Você pega a sua peça e pendura ela do avesso, igual eu fiz aqui com essa saia. Porque aí, assim, vai marcar, mas vai marcar na parte do costo para dentro. A parte de fora vai ficar intacta, porque senão você acaba perdendo. É uma marca que, às vezes, não sai. Na parte das calças também, o que eu faço? Eu, por exemplo, optei por usar esse cabide de veludo, que é um cabide estreito, tá? E a peça de couro, ela é uma peça pesada. Então, às vezes, quando você coloca a calça sobre esse cabide, ela também pode marcar na parte do joelho, tá? E acabar estragando a sua peça. Então, o que eu faço? Nesse caso, eu coloquei um tiravinco, tá? Porque aí a gente evita que isso aconteça. As botas, tá? As longas. Normalmente, o que eu vejo nas calças? Que as pessoas acabam colocando naquela última... No compartimento, na última prateleira do armário. E, às vezes, eles não têm altura suficiente para você colocar a sua bota. Então, uma opção é ou você colocar ela deitada, tá? Para não estragar, porque o que eu vejo é isso. As pessoas fazem isso. E aí, com o tempo, ainda mais que bota longa, não é uma coisa, por exemplo, aqui em São Paulo, que você usa constantemente, tá? Então, o que acontece? Você vai largando lá, você vai largando lá e ela vai formando esses... Ela vai ficando nesse formato e vai dando quebradura. E aí, quando você vai tirar, é uma marca que não sai mais. Então, duas opções. Para ela ficar de pé, numa altura que seja inconveniente, que você tenha altura e que não estraga, que você não tenha que fazer isso, você usa o suporte de bota, tá? Porque aí tem vários tipos no mercado, mas, por exemplo, esse aqui você coloca aqui. Encaixa aqui dentro, ó. Sua bota fica de pé, sem estragar, tá? Outro exemplo são as caixas com respiro. O que são respiro? São esses furinhos, ó, que tem aqui na caixa. Para quê? Para que a sua bota possa respirar. Então, às vezes, você vai colocar embaixo das calças, né? No varão e tal. É o espaço que você vai ter para colocar suas botas longas. Não tem problema. Contanto que a sua caixa seja com respiro. Os sacos de TNT também resolvem bem, tá? Porque eles respiram. Agora, se for saco da própria bota, que é de algodão fechado, ou se for saco, plástico, zip, não coloca porque vai dar mofo. Outro exemplo cruel e que, muitas vezes, a gente perde uma peça por conta de pequenos detalhes. Então, vamos lá. Você pega uma peça de verniz clara, que o verniz chupa cor, tá? E coloca de um lado de uma camurça preta. Olha o que acontece. Sem brincadeira. Olha que estrago. E aí, sua peça tem que ir para o lixo, ou você vai ter que customizar, colocar um tecido, enfim. Então, para que isso não aconteça, principalmente o verniz, tá? Quando você for organizar as suas peças, colocar a bolsa, sapato, bota, procura colocar as cores claras, todas juntas, e depois as cores escuras, tá? Porque preto com bege, nesse caso, não combina. Pele. Que todo mundo adora, tá? Camurça, enfim. E a gente sabe que custa uma fortuna. Então, assim. Eu sempre costumo brincar. Porque se é pele, é que nem a nossa pele, e precisa respirar, tá? Então, nada de colocar em saco, zip, fechado, a vácuo. Nada de colocar em contêiner plástico, em caixas fechadas, tá? Você pode colocar em caixas de couro que sejam abertas. Você pode colocar em caixas que tenham respiro. Até aquelas caixas de bota que eu mostrei, você pode colocar. Mas sempre que tenha respiro. Se não, de preferência, deixe a pele exposta, tá? Porque ela fechada, ela vai emofar e vai estragar. E aí, por último, eu vou dar exemplo nessa bolsa de couro, mas que você pode usar pra qualquer tipo de couro. O couro, às vezes, ele vai ficando meio esbranquiçado, com o próprio uso, né? Então, pra você reavivar essa cor, eu já dei essa dica, você coloca um pouquinho de óleo, né? No caso, o óleo Johnson's aqui, de bebê. Você coloca no algodão, você passa. Depois você passa uma flanela seca. E aí você reaviva a cor do seu couro, tá? De jaqueta, de bota, de bolsa, enfim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Pra quem ainda não curte, vai lá e curte o nosso canal, dê sua opinião, comente sobre vídeos que vocês querem que a gente coloque, algum tipo de organização, de cuidado, de dicas, enfim. Isso eu tento responder sempre o mais breve possível. Eu adoro esses retornos, eu adoro compartilhar com vocês. E muito cuidado aí com peles e cores, porque eles merecem todo o nosso carinho. Não? Quer de novo?